Marcos Paulo tem sondagens de outros clubes da França, não só o Olympique de Marseille e as chegadas possíveis, mas praticamente certas, tanto de Luka quanto de Léo Jabá, ambos atacantes Pacheco vai ser envolvido no negócio? Vamos entender isso tudo aqui nesse Giro de Notícias Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou Tricolor de coração Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos simbora falar de mais um vídeo aqui do canal Em que a gente fala de notícias Bem, ao que parece, até esse momento o Day Realman não foi demitido Caso ele seja, farei uma live aqui no canal pra gente debater tudo, ou farei um vídeo, enfim, não sei Bem, mas deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos simbora falar dessas notícias Começando pela notícia sobre Marcos Paulo O repórter Vitor Lessa da Rádio Globo informou que não só o Olympique de Marseille na França tem interesse em Marcos Paulo Outros times franceses também tem A negociação é tratada diretamente com os agentes de Marcos Paulo e não ainda com o Fluminense Primeiro tipo assim, vem aqui e tal, você vai querer vir, não sei o que Foi, agora vamos falar com o Fluminense Lembrando que o Olympique de Marseille tem interesse em Marcos Paulo Mas acabou de contratar o Luiz Henrique do Botafogo Luiz Henrique com S, não Luiz Henrique com Z, que é o Luiz Henrique do Fluminense Por 10 milhões de euros, 10 ou 12 milhões de euros Com isso, a negociação não acabou com o Marcos Paulo Mas, obviamente, fica mais difícil A partir do momento que eles já gastaram de um jogador de uma posição parecida 10 milhões ou 12 milhões de euros É difícil que eles vão, dificulta um pouco o gasto de um valor parecido Em outro jogador da mesma região, do Brasil também, etc Não é tão fácil, dificulta um pouco Bem, o fato é, Marcos Paulo não jogou na última quinta-feira contra o Atlético Goianiense E todos esperam a venda O jogador espera ir para a Europa, mas sem forçar muito a barra O Fluminense precisa do dinheiro da venda Afinal de contas, tem salários para pagar Jogadores como Danilo Barcelos, Egidio, precisam receber os seus salários E Pablo Diego também, né? O Fluminense precisa pagar metade do salário para Pablo Diego ser emprestado para o CRB Claro, só uma gestão profissional e muito bem feita no futebol Então, enfim, algum time europeu deseja contratar um atacante promissor Por um valor mais baixo do que ele valeria Porque, afinal de contas, o time que está querendo vender precisa de dinheiro Tendo novidade sobre o assunto, a gente volta a conversar aqui no canal Contratação bem próxima, né? O Glovesport.com já divulgou que o Fluminense está bem próximo De contratar dois atacantes Vou começar aqui, primeiramente, falando de Luka Luka, o jogador de 30 anos Já fiz um vídeo comentando aqui quando começou a primeira especulação E etc. sobre Luka 30 anos, estava no Alcor Acho que é Alcor Deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler Alcor Da... enfim Da... da Arábia Porque é complicado também do Catar, né? Agora achei ali que está ali nas minhas anotações De onde ele vem É até difícil, mas assim, pouco importa, na verdade Porque nesse último clube Era um futebol, futebol catari, né? É um futebol que não seria margem de comparação muito pra gente Bem, o fato é que Luka chegaria com 30 anos no Fluminense Está tudo encaminhado Apesar de que ele só poderá ser apresentado, né? No dia 13 de outubro Só poderá jogar Porque é quando reabre a janela internacional aqui no Brasil Para o Fluminense poder contratar E, bem, ele viria com... Com oportunidade de mercado A sinalização que a gente teve de informação Seria de que A informação foi publicada primeiro no Saldações Tricolores E também atualizada com mais informações pelo Vitor Lessa da Rádio Globo Bem, qual que foi a ordem do jogador, né? Ele foi indicado Agradou o Scout Agradou a Daí Helma E agora a contratação seria efetivada É um jogador que já teve pra vir pro Fluminense em 2017 Mas, enfim, acabou não vindo Na época que Scarpa tava saindo e tal Teria toda uma complexidade de troca por Scarpa A notícia é que ele não quis vir por causa de salários, né? O Fluminense atrasava salários e agora estaria voltando Lembrando, o Luka já rodou o Brasil inteiro Mas o seu último bom ano mesmo de futebol Foi em Ponte Preta e Criciúma Só jogou até agora em times pequenos É uma contratação muito ruim, Gabriel? Péssima? Não, não tá no nível de uma contratação de Danilo Barcelos Acho que a galera fez um pouco de tempestade em copo d'água, né? Mas, assim, tá longe de chegar pra resolver o problema e ser titular Se é substituir o substituto de Evan Wilson que vai fazer Tá meio longe Sobre o outro, o Léo Jabá é um pouco diferente Apesar desses nomes característicos, né? Jabá e etc Que acaba chegando já Quando a torcida não conhece O cara já pega um pouco mal e etc Enfim, isso é comum até É uma situação um pouco diferente É um jogador que praticamente não jogou aqui no Brasil Saiu do Corinthians muito cedo Enfim, a gente não tem nem referência dele jogando no Brasil direito Fez um bom ano quando chega na Europa Mas teve uma lesão séria Isso precisa sempre ser dito O Fluminense é contratando um jogador com uma lesão séria E... Na verdade não com uma lesão, né? Ele teve uma lesão séria E, enfim Lembra um pouco a situação de Luciano Quando chegou no Fluminense De no Brasil ter jogado um pouco Pum, vai lá pra fora Lá fora tem uns rendimentos mais ou menos E aí volta pra cá num contrato de empréstimo Seria mais ou menos isso com o Léo Jabá Ele tem 22 anos E viria emprestado pelo PAOC da Grécia Só que o salário dele é muito alto O Fluminense não teria condições de fazer esse pagamento Sozinho E esse é o momento que tá a negociação, né? O Fluminense tá negociando Como acertar o contrato certinho com o PAOC Provavelmente cada um pagaria metade dos salários E conseguiria acertar a questão do contrato de empréstimo com ele Porém, mesma coisa em relação a lucro Só poderia jogar a partir do dia 13 de outubro Quando reabra a janela internacional Chegou a ser noticiado Que Fernando Pacheco poderia ter se envolvido nessa negociação E aí ele iria numa troca, etc O próprio Vitor Lessa da Rádio Globo desmentiu isso daí De que, enfim, não vai acontecer Pacheco vai ficar no Fluminense, etc Bem, ainda não temos aparentemente a notícia Nesse momento a informação Da notícia que todo mundo gostaria, né? As notícias seriam demissão de Odair Helman Mário Bittencourt anuncia diretor profissional Um vice-presidente que mande de futebol pra assumir O diretor executivo, Paulo Angione, também foi demitido Bem, não temos essas notícias ainda Quando tivermos, falaremos aqui no canal Saudações, tricolores Até a próxima Um likezinho maroto aqui embaixo fortalece bastante Valeu!